Ela tocou lá na esquerda e lá vem o Corinthians, vem chegando em velocidade, invadiu o Dodô, tá na área, o cruzamento, a chance é boa, o giro, gol do Corinthians, careca camisão Número 9, aos 20 minutos de partida em Sete Lagoas, a disparada do Dodô, invadiu a área, parou, pensou, fez o passe O careca dominou, girou e bateu bonito no alto, abre o placar pro Corinthians, 1 a 0 pra cima do Atlético Bola vem pro Heron, aqui na esquerda, dominou, vai jogar na área pelo alto, apareceu o livre jogador do Atlético Tem a chance do gol, girou, solto, tocou mais atrás, o chute, gol do Atlético Rafael já tá aí, camisão número 10 E foi buscar bola lá na rede, no fundo do gol, pra dar saída rápida ali pra sequência do jogo Mais uma vez pra você curtir O domínio do Felipe solto, ele gira, toca pro Rafael já tá aí, que bate pro gol, a bola rasteirinha Não conseguiu a defesa ali, o Rafael Santos, tá tudo igual em Sete Lagoas Um para o Atlético, um para o Atlético, um também pro Corinthians É a cobrança do De Federico, joga a bola na área, o toque GOOOOOOOL O do Corinthians O levantamento pra área, o toque de cabeça tirando o goleiro Paulo Vítor Da jogada você revendo, foi o William Moraes Subindo e tocando de cabeça Pra botar o Corinthians na frente de novo O William Moraes, camisa número 8 Dois para o Corinthians, um para o Atlético A disparada é boa do Corinthians, o William Moraes tirou do goleiro Vai marcar o terceiro, o William Moraes GOOOOOOOL O do Corinthians O William Moraes, camisa número 8 O lançamento pra ele Pareceu posição legal Ficou ele e o goleiro Tirou do Paulo Vítor E aí ficou fácil Mandou pra rede Segundo dele no jogo O terceiro do Corinthians Faz 3 a 1 Pra cima do Atlético E aí vem o Jonathan E conseguiu descolar esse lançamento A chegada é do Careca Invadiu a área Bateu cruzado O goleiro defendeu Olha o rebote, Careca GOOOOOOOL O do Corinthians E foi de Wesley E foi de Wesley, camisa 18 Recebeu o lançamento Posição legal O Wesley ficou sozinho Invadiu, invadiu a área Bateu o goleiro Deu o rebote O Paulo Vítor Bateu no peito do Paulo Vítor Na volta o Wesley Manda pra rede Fecha a conta 4 a 1 Pro Corinthians Em cima do Atlético O Corinthians Está na decisão Da Copa Sub-23